Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês E galera, hoje eu estou aqui para trazer um vídeo diferente, mano Hoje eu irei abrir 50 caixas de H1Z1 Por quê? Porque saiu uma DLC aí que é o Pack Gold Edition, mano Que o H1 agora virou Free to Play, então está de graça para todo mundo E vai ser a última coisa que eles botaram aí de DLC para quem quiser adquirir o Pack Está aí, mano Eu vou abrir essas 50 caixas e vamos ver se a gente vai ter sorte ou não, cara Beleza, já estamos aqui com a nossa primeira caixa Vamos com tudo, mano Não sei se a gente vai ter sorte, hein Vamos lá Opa A gente já conseguiu um jipezinho aqui digital Eu vou abrir tudo na loucura, mano Capacete aqui Essa caixa não tem tantos itens diferenciados, né, mano Então vai repetir muito item, velho Lembrando que se você já chegou até aqui já vai deixando seu like Opa Demorou demais, ainda bem, mano Vem um item raro aí Quando demora demais assim Ou vem amarelinho ou vem roxo, mano Se você já chegou até aqui já vai deixando seu like, galera Se você não é inscrito, se inscreve no canal Opa, opa Repetido, mano Nem parei pra olhar os itens que tem, velho Ó, ganhei esse coletinho 1 aqui Ganhei um... Um 8G, né Que chama Nossa, mano Essa pistolinha Ganhou a skin de crossbow, beleza, pô Obrigado, The Break Ganhamos um paraquedas aqui do H1Z1 Uma calça do fogaréu Ó, ganhamos um pijaminha aqui das flores Outro capacete Uhul Outra magno Rosa Massa Outro pijaminha Beleza, The Break Muito obrigado, viu Faz uma caixa com 5 itens Dá nisso, ó Vem repetindo tudo, mano Olha aí Mano, eu tô com muito azar nessa caixa, velho Será que... Ah, mano Já ia dizer que tava demorando A gente já tirou duas AKs raras, né, mano Outro carrinho aqui Não sei o que é que eu vou fazer com tanto do carro, mano Outro paraquedas do H1Z1 Hum Outra casinha aí pra nós, ó Meu Deus Vou atirar na loucura agora, velho Tô com paciência, não Nossa, velho Por que não vem um item raro, The Break? Ultra raro, The Break Olha isso, guys Olha isso, guys 4 já, mano 4, mano Ou 4 ou foi 5 Já perdi até as pontas Outro crossbow Ai, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Opa, opa Como assim, velho? Como assim eu dei muito tiro, velho? Mano, essa luz saiu amarela primeiro Depois veio azul, velho Trolou, hein? Sério mesmo Chega, fiquei feliz agora Ah, cara Pelo amor de Deus, velho Sete caixas, mano Beleza Beleza, beleza, beleza Massa Outra magnozinho rosa Outro capazinho Outro H1, Z1 Última caixa Tá, tá certo Tá certo Tá certo Vamos abrir agora O nosso Não, deixa eu ver o que é que vem, mano Olha só Pouquíssimas skins, velho Que vem Vou abrir as caixas Bronze Não, essa é a rara, né? Abrir as caixas raras Já ganhamos uma 12 Diferenciada Só vai faltar vir outra cá, velho Na boa Não, cara Não, velho Como assim, jogo? Você tá me trolando, mano Quero esse capazinho, velho Ou capa Ou AR, mano Pode vir um dos dois Que não venha esse carro Pelo amor de Deus Que eu não sei o que é que eu vou fazer com um carro, mano De ultra raro Sério mesmo Vou fechar os olhos, guys É com vocês e a sorte Agora digita Confia aí nos comentários, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai Vai Que demora Chupa Chupa Eu disse que eu ia tirar esse helmet Eu disse, mano Eu preferia AR Mas só de não ter tirado Esse carrozinho aqui, mano Já é um lado Vamos ver o que é que a gente ganhou aqui, guys Vamos aqui já na camisa Ó Esse capa aqui a gente já ganha pelo pack Tá? É só adquirir o pack Ganhamos este capa maravilhoso, mano Ó Que da hora E ele é bem brilhante, né? Ganhamos esse capa aqui também Esses outros capas também vem aqui no pack Depois eu faço um vídeo mostrando para vocês, ó Isso aqui Ganhamos Essas roupinhas também já vem no pack Ganhamos esse Essa camisa aí Esse coisinha Tô todo bugado, mano Tô todo bugado Ganhamos essa calça de fogo aqui também Que não veio pouca, né, mano? A gente ganhou muita calça Calça de fogo, velho Luvas A gente ganhou Essa luva aqui Blue strips É muito feia, não Dá para o gasto Já vou aproveitar para equipar meu boneco da SWAT, né, mano? Esse kitzinho da SWAT, ó Ganhamos esse colete 2 Esse kitzinho da SWAT que eu tô usando, mano Ele já vem com o pack gold edition, cara Bem bonito E ganhamos esse colete 1 aqui Bem daorinha De roupa foram só isso Agora vamos ver as armas, mano Ganhamos essa AK Grafite E não ganhamos poucos Ganhamos 5 AK Grafite E essa daqui já vem no pack Que é a Chrismon Já vem no pack também, mano Deixa eu ver aqui também, ó Essa é a Grafite Essa é a... Vamos ver daqui a 12 Ganhamos essa 12 feia Muito feia Por sinal, prefiro a minha Não ganhamos nada aqui Pistoleta A gente ganhou essa laranja feia Que dói, menino Essas pistolas é feia demais, mano Não sei por que fazem essas skins Só pra encher linguiça, mano E ganhamos também essa magno aí Cor de rosa Princesa Grip Né? Vamos ver aqui a nossa skin de crossbow Vamos usar ela Não sei pra que, mas tá Beleza A gente não ganhou nada Eu queria sair, mano Que a R é linda, velho Mas... Tamo feliz que é a nossa patriotic Vamos para os carros A gente ganhou Ó A gente ganhou Esse digital camo Ganhamos também Esse ATV aqui Mayhem E... Ganhamos também Esse paraquedas aqui Do H1Z1, cara Bem bonitinho Tô usando ele Vou usar agora Porque... É isso, mano Então é isso, guys Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece Deixa o like aí pra nós Se você não é inscrito Tá chegando no canal agora Começou a jogar H1Z1 agora Que tá free to play E conheceu o canal do Nexus Se inscreve aí, mano Que em breve Eu farei mais vídeos aí Para vocês Dando dicas Eu não sou um profissional Mas a gente conhece Um pouquinho O mínimo do game, né, velho Então vou dar umas dicas aí Pra você que tá começando agora, mano Se inscreve aí no canal Chama os amiguinhos É nóis Muito obrigado a todos Valeu Falou E fui